Faculdade CTA, excelência no ensino, são mais de 20 auditórios, a gente tem toda tecnologia, laboratórios, tudo aqui no Ipiranga, né? Exato, é um complexo educacional, onde você vai desde o ensino médio até a sua pós-graduação. Ensino médio, cursos técnicos, né? Com toda a parte profissionalizante, as graduações em odontologia, fisioterapia, enfermagem, biomedicina e o direito, nota 5 máxima do MEC, né? E agora também as pós-graduações, toda a estrutura com ambulatórios, ambulatórios, clínicas, SPAS, né? Pra te dar suporte e acelerar a sua curva de aprendizado. Então imagina toda essa estrutura aqui, desde o ensino médio até a graduação, pronto pra te atender. Lembrando que também tem um atendimento aqui. Tem um atendimento, a gente tem os SPAS, as clínicas, os ambulatórios para o atendimento. Então você que precisa de um tratamento odontológico, acupuntura, né? Está com dor, quer passar na fisioterapia, na biomedicina e mesmo na enfermagem, sobre a supervisão da nossa equipe de professores, entra em contato e passa pra nossa equipe de triagem. Aqui no Ipiranga. Aqui no Ipiranga, do ladinho do metrô do Ipiranga e Sacomã.